É o início de uma nova vida para o basquetebol do Futebol Clube do Porto. Depois de três anos fora da liga por decisão própria, os Dragões estão de regresso ao principal escalão do basquetebol português. Como adepto, primeiro, é uma alegria voltar a ser Porto. Como jogador era o nosso sonho também, queríamos estar o ano passado, já queríamos estar na liga com esse nome, mas não foi possível. Este ano viemos o nosso sonho ser concretizado e carámos isto com grande expectativa. Quem vai estar ausente neste início do pré-época é Montes Alopes. O treinador do Futebol Clube do Porto, que também comanda a seleção angolana, está a preparar a estreia no afro-basquete que começa já esta quarta-feira. Montes Alopes não está presente fisicamente, mas o contacto com o treinador adjunto Rui Gomes é constante. Primeiro, muito feliz porque vamos para o nosso lugar. Quanto ao facto de ser eu a orientar, vamos seguir as diretrizes do Montes. Estamos todos muito tranquilos relativamente a isto, porque já é o terceiro ano que trabalho com o Montes, portanto temos isto tudo muito bem delineado, mas acima de tudo a felicidade de estarmos a começar o projeto da liga e voltar a ter este símbolo e este nome que também a mim tanto me diz. Para este plantel já há seis reforços confirmados. O extremo poste Arnett Allman, internacional português, que jogava em França. O poste norte-americano Nick Washburn, de 24 anos, com 2,8 metros, que atuava em Espanha. E também dos Estados Unidos, chega ao base Brad Dinsley, de 26 anos, que jogava no campeonato alemão. Este trio já se apresentou no Dragon Caixa, mas ainda ficam a faltar mais três. O também norte-americano Seth English, um extremo poste de 22 anos, que atuava no campeonato universitário dos Estados Unidos. O poste espanhol Alberto Fontete, que chega do Basque de Zaragoza, da ACB, a principal liga espanhola, e que tem como cartão de visita 2 metros e 14 centímetros de altura. E a fechar esta lista, ainda ao extremo português, José Silva, que vem do Vitório de Guimarães, e ainda não se apresentou por estar ao serviço da seleção portuguesa, tal como o poste portista Miguel Queiroz. Seis caras novas para encarar os novos desafios nacionais e internacionais. Para além do regresso à liga, o Futebol Clube do Porto também vai voltar à Europa, onde vai participar na FIBA Europe Cup. Relativamente às competições nacionais, somos Porto, e não vale a pena dizer mais nada. Temos obrigações. Relativamente à competição europeia, queremos crescer, queremos dar experiências a estes jogadores. Sabemos que vai ser extremamente dura, porque as equipas que nos calharam são de um nível muito forte. Mas é mais uma forma dos nossos jogadores crescerem, de o projeto de formação dos jogadores e de crescimento dos jogadores continuar. E para nós também vai ser extremamente importante a Europa. E acho que para os nossos adeptos e para o clube também vai ser extremamente interessante voltarmos a estar na Europa. E estes primeiros dias vão servir também para dar a conhecer aos novos jogadores o que é o Futebol Clube do Porto. E o capitão André Bessa não foge à responsabilidade. Sobretudo para transmitir-lhes a história do Futebol Clube do Porto, que é ser Porto. E mostrar que neste clube só se exige trabalho e empenho, que é o que os adeptos ganharem. Claro que toda a gente quer ganhar, mas se damos o máximo ninguém nos vai condenar. A competição oficial para os Dragões começa a 18 de setembro, onde o Futebol Clube do Porto vai participar no troféu António Pratas.